Peraí, não muda de canal ainda não, eu tenho uma opção legal pra você, safadinho, que esqueceu o presente da mamãe. Eu tô aqui na Movitec e eles têm relógio de parede. Se é isso que você tava imaginando, olha só quantas opções você vai encontrar. Com pêndulo, sem pêndulo, com dourado, detalhe em preto. E o preço que eu vou te dar são nesses dois aqui, tá? Tanto o bege quanto o branco. Dois pagamentos de 250 mil cruzeiros. Você não acha que sua mãe vai gostar, não? Bonitinho, né? Agora, telefone. Quer dar um presente legal também? Telefone. Olha só, tem esse com neon, tem outro ali que imita mármore bonito pra decorar também, né? Tem esse outro aqui com espera telefônica. Com espera telefônica, ótimo, né? Com espera musical. E tem aquele outro telefone sem fio com discagem na base que tá com preço muito bom. É só você ligar pra cá que eles te informam. Agora, esse aqui, por exemplo, dois pagamentos de 350 mil cruzeiros nas cores branco, cinza, preto e verde. Ele tem o quê? Ele tem rediscagem do último número. Primeiro, você apertando essa tecla aqui, mute, você vai eliminar o som pra outra pessoa que tá do outro lado, tá? Quer dizer, você pode falar aqueles segredinhos que a outra pessoa que tá do outro lado do aparelho não vai ouvir nada. Dois pagamentos de 350 mil cruzeiros aqui na Movitec. E como eu não poderia deixar de ser, vou mostrar ventiladores de teto pra você. O preço tá bom, eles são todos importados, você controla na cordinha e também tem controle de exaustão e ventilação. O preço desse com quatro pás e a luminária. Dois pagamentos de 1 milhão e 500 mil cruzeiros. E agora a gente vai correr, que tem muito ventilador, mas eu quero chegar nesse aqui. Que pode ser pra sua casa de campo ou a sua casa de praia super resistente e forte. Preço, dois pagamentos de 1 milhão e 800 mil cruzeiros. Agora se você pagar à vista, você tem 20% de desconto. A promoção da Movitec vai até a próxima sexta-feira, sábados não abre. Amanhã das 9h até as 18h, você que deixou pra comprar presente na última hora, vem pra cá. Avenida Pompeia 1485, segundo andar, na Pompeia, telefone 871 2096. Aproveita a Movitec.